O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. Uma massa de ar quente será responsável por outra jornada tórrida no estado. Em Bento Gonçalves, dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. A terça-feira será de tempo firme, sol e muito calor na região. Leou V, Juliana Girelli.